Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho sinistreza pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu tô começando uma série nova aqui no canal Sim, cara! É um Minecraft com inscritos, cara Então, ó, você aí que quer participar, malandragem É você mesmo, você vai poder entrar, olha aqui, ó Eu já criei aqui meu servidor, já criei Eu vou colocar ele numa hospedagem onde todo mundo vai poder entrar Ouviram o que eu falei? Todo mundo vai poder entrar É só vocês colarem comigo, então a parada é a seguinte, meu irmão Primeira coisa aqui, se vocês querem essa série no canal, você dá o like Meu irmão, pelo menos aí, vamos tentar pegar mil likes aqui, ó Já abri um servidorzinho novo aqui Aproveita, se inscreve aí no canal, cara Quem tem vídeo de RP, vai começar essa série Minecraft inscritos Tem um monte de coisa pegando aí, então cola aqui, malandragem Bora, se inscreve aí, dá o like, faz isso tudo Porque vai começar essa nova série Então a parada é a seguinte, galera Eu já tô aqui dentro do servidor, ó, do Minecraft aqui Esse é do Windows 10, né, mas todo mundo vai poder jogar Então a parada é a seguinte, cara, Minecraft muito maneiro Muito legal mesmo A qualidade dele é muito maneiro Eu nunca tinha jogado Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é pegar madeira Ah, e você tá se perguntando Tá bom, Adriano, mas você falou aí, mas até agora você não me disse Como que eu vou conseguir entrar nesse servidor com você Fácil, pequeno gafanhoto, fácil Você vai conseguir entrar aqui no servidor comigo? Primeira coisa, como eu falei Like e se inscrever Segunda coisa, você comenta aqui, tá ligado? Dizendo que quer participar E a terceira coisa, você vai no meu Instagram, galera Sim, no meu Instagram Ele tá aparecendo aí na tela Vocês tão vendo aí, ó Você me segue no Instagram E manda mensagem privada Pra eu poder te adicionar, cara Na white list Entendeu? Então basicamente é isso Eu tô com sete maneiras aqui Como é que se transforma numa... É assim? Ah, ah é Então tá, né Então vamos lá Vou pegar aqui Transformar tudo, beleza Caramba, ele já vem a... A parada toda A receita ali do lado, né Eu nunca joguei esse Minecraft, galera Nunca tinha jogado esse Minecraft Fala, galera Tô interrompendo esse vídeo aqui Só pra dizer pra vocês o seguinte Meu irmão Olha só Presta bastante atenção Essa série eu tô criando Por quê? Porque a gente tem o Minecraft RP Que já é uma série com inscritos, correto? Só que muita gente não consegue entrar Porque joga pelo celular Joga pelo computador Não tem o Minecraft original Então não dá pra jogar no Minecraft RP Além do que é muito mod Tem que ter o computador pesado O computador boladão Enfim Eu criei essa série Onde qualquer um pode entrar É uma necessidade Que eu queria no canal De uma série Que todo mundo participa Beleza? Então, ó Essa série vai rolar Dependendo do feedback de vocês Você tem que dar o like Tem que se inscrever no canal Tem que ativar o sininho E só vai rolar a série Se tiver isso, tá? E aí eu vou botar isso aqui Num servidor Tá ligado? E aí você vai no meu Instagram Faz a parada toda Lá da whitelist e tudo mais E eu vou colocar E lembrando que Quem ficar de hack Trolando Ou qualquer coisa do gênero É ban Beleza? Mas todo mundo Vai poder participar Vou botar um servidor bem grande Pra você conseguir Mas tudo vai depender Do feedback desse vídeo Se tiver bombando esse vídeo Vai rolar aqui Beleza? Agora eu não vou enrolar mais não Sem enrolação nenhuma Vamos voltar pro vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E, ah Todos os vídeos dessa série Vai ser com facecam, hein? Então, ó Ó o feedback aí Dá o like aí É nóis, galera Valeu! Então, meu irmão Vai ser um survivalzão aqui Começar do nada Dá uma laca aqui Já vai tomar um pranchadão Vai tomar logo um botadão Pra ficar esperto Então, meu irmão Vou dizer Ih, caramba Aí, ó Fazendo inventário Não sei o que Apareceu aí na tela Meu irmão Então, galera Meu Deus Como é que eu tiro Esse negócio aí, meu irmão? Como é que eu tiro Esse bagulho Pra ficar anunciando aí? Tá, vamos lá Vamos continuar aqui Vou fazer minha craft table aqui Então, ó Vai no Instagram Coloca lá no meu Instagram Coloca assim Quero Tá ligado? Participar Manda seu ID E manda lá, cara Seu ID não Seu nomezinho no Minecraft Tá ligado? Pra quê? Pra eu poder, galera Te dar essa moral E te colocar aqui na parada Ô, caramba Olha eu bugando aqui Olha eu bugando Então, pra eu te colocar Aqui na parada Entendeu? E assim você vai Conseguir, meu irmão Entrar no servidor E jogar comigo aqui Tranquilo? Então faz essa parada toda Aí, ó Cola comigo aí Deixa eu pegar aqui Pedra? Onde tem pedra? Pra cá Eu acho que tem pedra Então, ó Você já vai aí no meu bagulho Fechou? Vai aí no meu Instagram Coloca lá o seu nomezinho Me segue Pra poder entrar Então vamos já cair na caverna aqui, ó Vamos entrar Nossa Será que aqui tem? Meu Deus do céu Pera aí Eu vou tirar esse bagulho aqui Pronto, galera Eu acho que eu tirei tudo Se Deus quiser Ai Nossa Quase que eu fui Quase que eu fui Meu irmão Uh Pronto Que dá Mano Quase que eu fui de ralo Cês viram aí Que quase que eu rodei Malandragem Quase deu ruim Então, malandragem Já faz esse bagulho No Instagram Beleza? Então bora começar aqui Nosso bagulho Primeira coisa que a gente vai fazer Coletar material Tentar construir uma casinha Pelo menos alguma coisa Pra gente se proteger, né Então vou pegar umas pedras aqui, ó Fazer ali no No descampado Vou botar esse servidor aqui Dentro do De um servidor Pra todo mundo entrar Só depende de vocês, mano Só depende de vocês Se vocês me darem essa moral aí Eu vou fazer tudo isso Que eu estou falando Então vou fazer logo Fazer mais uma craft table aqui Que eu esqueci de tirar aquela lá Vou botar ela aqui, ó Pronto Uma craft table aqui Já vou pegar o bagulhete aqui, ó Papá Vou pegar uma pedrinha aqui, ó Fazer uma picareta, beleza Fazer uma picareta Vou fazer um machadeco Um machadeco E vou fazer também aqui Uma espada Fazer uma espada, meu irmão Beleza Agora a gente já está Meio que pronto aí Pra cair na porrada Pelo menos, né, meu irmão Então, ó Tem carvão lá do outro lado Então eu já vou descendo aqui Aos poucos Já vou descendo aqui Pegar carvão Pra fazer tocha E a gente vai explorar Essa bagaça aqui, meu irmão Hum, carvão vai cair lá embaixo Tá bom Vou quebrar aqui Se eu ficar no shift Eu acho que não caio Vai Beleza Não consegui pegar ele Bosta Mas eu acho que eu consigo descer aqui Aos poucos, ó Beleza 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 E aqui tem carvão Tem Beleza Então, ó Eu vou conseguir pegar aqui Os carvãozicos Pegar carvãozico aqui, meu irmão Opa Já achei ferro também, ó Olha que maravilha Nossa Ainda não desabilitou a notificação, ó Tá tocando aí, ó Mas pelo menos parou de aparecer Pelo menos parou de aparecer Tem bagulho embaixo? Ainda tem Beleza Então, ó Já dá pra descer mais um Já vou pegar tudo Carvão possível, meu irmão Fazer fornalha depois Porque eu vou precisar de comida Meu irmão Na moral Quanto tempo que eu não faço Minecraft Survival mesmo Sem nada, tá ligado? Sem nada Zero Zero item Totalmente ferrado E basicamente é isso E vocês vão começar comigo, mano Vocês vão começar comigo É só ir no meu Instagram E mandar lá o seu bagulho Pra te colocar na white list, meu irmão Vai no meu Instagram Tá aí, ó Só mandar mensagem lá Meu Instagramzinho Boladation Boladation E é nóis Então, peraí Deixa eu fazer umas tochas aqui Fazer umas tochas aqui Esse daqui funciona também Aquele bagulho De colocar o F? Não, não tem Tem que colocar na mão mesmo Então tá Então já vamos descendo aqui Que já vai escurecer Eu acho Daqui a pouco Ó, tem ferro ali Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ó, tem mais carvão aqui Vou pegar uns carvãozicos aqui Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho pra gente evoluir de level aqui, né Só mais um pouquinho de carvão Peraí Dá por aqui agora É, mais carvão ali Mas eu não vou pegar lá não Beleza Hum, melhor quebrar aqui, ó Quebrar aqui Passar por aqui Que eu acho que tem uma caverna pra cá, ó Ó, tem mais ferro Mais ferro Mano, a gente Opa, tem uma caverna aqui Com mais ferro e água Beleza Beleza Então eu acho que a gente já consegue fazer pelo menos uma armadurazinha de ferro, mano Eu acho que dá, hein Eu acho que dá pra fazer uma armadurazinha Pelo menos pra sobreviver aqui um pouco Deixa eu ver se tem alguma coisa pra baixo Não Então pegar os ferréicos aqui, ó Peraí Deixa eu colocar uma tocha pra cá Mais ferro aqui Tá Antes de ir pra lá Vamos pegar logo tudo aqui, ó E fazer pelo menos uma armadura, meu irmão Pra poder enfrentar o armalaco Bom, porque se vier um bicho aí A gente tá ferrado Beleza Acho que acabou, né Tá Vamos voltar pra lá Tem mais ferro aqui Mais ferro aqui Cadê? Aqui Mano, a gente deu sorte de cair numa ravina, mano Com muito ferro Muito ferro Beleza Peraí Vamos cair pra cá Tem mais um pouco aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho Opa, tô ouvindo um barulho de caveira Tô ouvindo um barulho de caveira, meu irmão Vou dar mole, não Vou dar mole, não Cara, vou fazer mais uma craft table, meu irmão Tô largando as craft tables Tô esquecendo Vou largar mais uma aqui, meu irmão Vamos lá Vou jogar aqui uma craft table Vou fazer aqui uma fornalha Fazer uma fornalha de pedra mesmo Que é o que dá pra nós Por enquanto Metei a fornalhazinha aqui Botar os carvãozicos E vou botar o nosso ferreiro Nosso ferro aí Acho que dá pra fazer mais uma fornalha, mano Peraí Vou fazer mais uma fornalha aqui Uma caveira por aqui Não é caveira, é esqueleto O Pedro sempre fala Não é caveira, é esqueleto Então tá bom Vou botar aqui Meu Deus, mandando mensagem Pronto Vou ver aqui Vamos dar uma explorada pra cá Mas já vou ficar pronto aqui Pra cair na pancada Peraí Já vou ficar pronto aqui Pra cair na pancada Acho que a caveira não era pra cá, não, mano Não era pra cá, não, hein Nossa, mas esse Minecraft É muito mais bonito Que o Minecraft de De Java Eu achei ele muito mais bonito Olha isso E não tem nem textura, meu irmão Ele tá cru Olha isso Qualidade dele muito melhor Nossa senhora Tem um abismo aqui Opa É a Dima aquilo? É diamante ali Ou é impressão minha? Peraí 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 É diamante Ou é impressão minha? Mano Eu acho que eu vi diamante ali Eu acho que eu vi diamante Calma aí Será? Será? Será que a gente já deu uma sorte De aparecer com diamante? Eu acho que não é não, mano Não é possível Pô Carvãozinho escuro Não é ferro Ai, bosta Achei que era diamante, mano Achei que já ia começar Com diamante boladão Ferrozinho Mas tá bom, né Ferro é melhor que nada A gente vai ter bastante ferro Pelo menos Eu vou subir aqui, ó Vamos subir Vamos voltar lá Porque eu acho que os ferros Já devem estar prontos Os ferros já devem estar prontos Peraí Fazer uma escadinha aqui Pra subir Pra aproveitar E já vou pegando Pedra, né, meu irmão Já vou pegando pedra Que a gente precisa fazer Nossa primeira casinha Vou pelo menos tentar fazer uma construção Marromeno 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 já resolve Beleza Beleza Vamos voltar pra lá Opa, tem mais uma caverna pra cá, ó Beleza Cara, essa caverna aqui é gigantesca Gigantesca Maneiro, mano Maneiro, maneiro Curtir, curtir A gente vai poder Ai, que burro A gente vai poder fazer nosso bagulho aqui O ferro já deve estar pronto Fazer pelo menos uma armadurazinha aqui Pra gente enfrentar O que vier, né, meu irmão O que vier Então, peraí, ó Já vou pegar aqui, ó O ferro aqui já deve estar terminando Já terminou Beleza O ferro aqui também já terminou Temos 25 ferro aqui Então o que a gente pode fazer aqui com o ferro Tá, primeira coisa Vamos fazer uma espadinha de ferro Então, beleza Vamos fazer uma espadinha de ferro aqui Colocar aqui Blau, blau Beleza Uma espadinha de ferro Já tamo bem Tamo bem Agora Vou fazer uma roupicha Uma roupicha Fazer um peitoral Fazer um peitoral aqui Beleza Uma calça Acho que não vai dar pra fazer tudo não, hein Vamos lá Um capacete Vai faltar um ferro Não é possível, mano Faltou Um ferro Que óleo Óleo Tá bom Não tem problema Um ferro aí A gente Ah, a gente pode pegar aqui A gente pode pegar aqui Opa, tem outra caverna pra cá Nossa, tem muita caverna Olha isso, cara É muita caverna Será que tem pra cá alguma coisa? Deixa eu ver se tem um ferro aqui Não, não tem Então deixa eu voltar pra lá Peraí Ah, tem ferro aqui comigo Que burro Nem vi que tinha ferro Então calma aí É só botar pra fazer aqui Um ferrinho Então Bota metade aqui Metade lá no outro E a gente pega esse ferro aqui E já faz a armadura completa, né? Pronto 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 Olha que bonito Primeiro episódio Já temos set de ferro, meu irmão Completo Isso aqui já Já tá ótimo, meu irmão Já tá show de boleta Malandragem Vou só pegar o bagulho aqui Ó, o ferrinho aqui Beleza Já vou pegar Ó, já tem aqui o boot Já peguei o boot E já vou colocar o boot Pronto Já temos aí O setzinho de ferro Galera A parada é a seguinte Se inscreve no canal Ativa o sininho Vamos dar o like aí, meu irmão E você quer participar aqui comigo dessa série? Quer participar? Vai aqui no meu Instagram Tá aparecendo aí na tela Minecraft com inscrito Você manda assim Quer entrar no Minecraft com inscrito? E manda seu nome aqui Pra eu poder Te botar na whitelist Beleza? Eu vou passar o IP do servidor E aí todo mundo pode entrar Porém Só quem tiver whitelist Vai começar a colar aqui no servidor comigo Beleza? Dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até amanhã com mais um vídeo Valeu, falou e tchau! Tchau!